E aí, rapaziada, chique por demais. É maldão. Vou aproveitar pra mandar um grande abraço ao Oswaldo Rios. Aproveita o seguinte, pega logo uma carreada dessa e fala tudo. Fala tudo. O Oswaldo Rios, que é o grupo Viola Quebrada, tá nos acompanhando. Gente, eu vou um abração pra eles, gente. Então aí, o Rogério e o Rubens, eles que fizeram o show, foi maravilhoso a noite. O Rogério e o Rubens? O Rogério, o Rubens e o Rogério, né? O Rubens e o Rogério. Eu pensei que era o Rogério e o Rubens. Então aí, então aí nos acompanha. Olha, como é que chama o Bubba? Bubba, que é o Bubba? Que eu falo pra um cara aí. Mandando um abraço pra Aline. Aline é repórter, nossa repórter. Ah, mentido. Quem que é esse cara? Ele não é Bubba? Zuba, Zuba. Quem que é o Zuba? Ah, Zuba. É seu namorado, seu noivo. Mandando um abraço pra nossa repórter aqui, Aline. Não, deixa lá. É amargurado aqui, rapaziada. Deixa lá, negocê. Aí eu também quero mandar um abraço, trem bonito desse jeito. O pior é que ela é bonita indo e vindo. Não, e o Durgo... Ah, não. O Araça é zoiudo, hein? E o Durgo é o seguinte, o Durgo Caboclo é tão feio, é tão feio, que quando nasceu o médico pegou pro pezinho e falou assim, senhora, senhora, desculpa, falou pra mãe dele, senhora, desculpa, esse bicho comeu seu filho. De tão feio que é. Pensa no Caboclo Malacal. Me falaram que ele aprendeu a andar com três meses, porque ninguém queria dar comida pro coitado. Dava a mamar no bambu, filho, assim, ó. Não sabia se mandava fazer uma jaula ou um berço, fui feliz. Esse cara é louco, bicho. Vamos cantar mais uma? Esquecer de te internar, meu. Meu Deus do céu. Enquanto a gente cochicha aqui, eles cochicham ali, ó. Bom, é. Que é pra descobrir qual é a moda que a gente canta. Os caras têm tanto, não sabem nem pra onde é que vai agora o negócio aqui. Meu Deus do céu. Fala aí, filho. Qual delas? Hã? De cafezinho? Ah, é, os caras estavam... Não, eu tava falando da sogra. Esses dias minha sogra foi lá em casa, com duas malonas. Pensa nas malas, velho. É. E chegou lá, falou assim, eu vim aqui, vou ficar aqui na casa, até vocês enjoarem de nós. Vim de mudança. Mas não vai tomar nenhum cafezinho primeiro? Não tá atento não, bicho? Sogra. Ô, bicho, ele já tem gorda, já tem, você fica dando corda, o que que esse cara é, bicho? O que que ele faz aqui? Esse é o cara que dá ovo em todo mundo. Ó, eu tenho um desafio pra você. Eu tenho um desafio, você vai errar. Quer apostar? Eu sei o nome da minha equipe inteirinha, você não sabe do seu. Não sei, meu. Ó, aqui ó, Guarani, meu parceiro, Alcir Gaiteiro, o Júlio é o violão. É, errou. Juliano, é o Juliano? É Juliano. Não, pra dar uma chance. Juliano é o violão. E o, como é que chama esse cara pequenininho? Foforão. Como é que é mesmo, Totó, não? É o Maestro. Ou da pistola cor-de-rosa? É o Maestro. Evandro. Viu que eu sei o nome da minha equipe? Evandro. Evandro. É Evandro? Evandro Paraguai. Você sempre mentiu pra mim, cara. Você sempre mentiu. Você perdeu também. O Doutor 4, o Doutor 4 não sabe o nome também. Quer apostar? Agora fala o nome da sua equipe. Eu duvido. Rapaz, Serginho Vitaminado. Quem que é o cara? É esse aqui, esse gordinho. Mostra a cara dele, aquele ali. Sardinho. Vai falando agora, vê se você sabe. Não, o Doutor que eu perdi mesmo. Eu tenho os palcos. Sabia, sabia. Não, não. E o pior foi quando ele ligou pra nós e falou assim, não, o Doutor 4 vai atender vocês lá. Doutor 4. Doutor 4. Não é Doutor 4, é Tor 4, moço. É, seu rosto. É o diretor, é o homem que paga as contas lá. Não, você para, rapaz. Não, agora porque tá na frente do cara. Aí, você se... Cara, você se ajeita. E o Doutor é o seguinte, agora há pouco for fazer um exame de... Aquele negócio aqui do sangue, do... Do doce do sangue aí. Ele foi fazer o exame. Quando ele fez assim, eu falei, não, não acredito. Não, mas não. Não, não. Que isso, cara? Ó, gente, outra coisa. É glicemia. Não, pera aí, rapaz. É da glicemia. Você tá falando desse negócio aí de... A gente tava falando hoje, inclusive tem uma atriz americana que teve que extrair os dois seios. Falou agora... Juliana Jolie. Juliana Jolie. Gente, a gente faz as brincadeiras, mas é sério. Inclusive os homens, tá? A gente falando aqui do negócio do... Glicemia. Do glicemia. Ele fez uma cara feia pra te cortar, fazer o furinho ali, o Torquato. Você precisa ver. E o povo assim, rapaz, não mostra não. Se o povo achar que isso dói, não dói nada. Mas a gente quer fazer um registro aqui, principalmente pros homens. Você tem esse preconceito e problema da próstata, certo? É sério. Então, isso é muito sério. E esses diurologistas falando que você deve fazer exercício, é exercitar. Mas não precisa fazer agora, deixa eu fazer depois. Como é? Você fazer contração, é. Exemplo, tá? Exato. Pra poder... Porque isso aí, isso é sério. Isso é sério. Não é mesmo, cara. Eu sei. Isso é muito sério. Então, faça os seus exames, busque o seu urologista pra você saber que isso funciona, entendeu? Bacana. E lá em Campo Grande, viu? Hã? Que beleza. Só tem nós e os guardas aqui nesse trem, mas o povo em casa. Olha aí, moçada. Então, já que tá todo mundo ligado, pega a mão de conversa, rapaz, toca aí, pô. Senão o povo vai mudar pra outro canal aí, ué. Isso tá doido? Só complementando o que você tava dizendo, que é muito sério isso aí, fazer o exame de próstata. Lá em Campo Grande tem o doutor Jamal. O doutor Jamal deve ter uns 2 metros e 10. Tadinho. E esse dedo, e todo mundo pensa que é esse dedo que o médico usa. É esse dedo que o médico usa. Só que esse dedo dele, parece que tem 3 desse, entendeu? Daí eu falei assim, doutor Jamal, os outros falam assim, ah, que o homem não faz. Eu falei, pelo contrário, pra fazer esse exame com o senhor tem que ser muito macho mesmo. Eu não sei se eu aguento. Eu tô amigando. Pensa num dedão. Mas vamos cantar que é bem melhor. Bola aí, canta estranho. Bola aí. Essa música é do... Vai fazer isso amanhã, mas faz longe. Você pegar amor, você tá longe, filho. Bola aí. Essa música de um médico, amigo nosso, Paulo de Tarso. E ele também é compositor e fez essa música nos Deus de Presente. Como é que chama a música, Alcir? Ciúme e Bobo. Ciúme e Bobo. Aí, ó. Como é que é, Alcir? Não repete. Não, não, deixa ele repetir. Como é que é o nome da música? Ciúme e Bobo. Chegou a sair lágrimas dos olhos. Chorou que eu vi. Lembrou do Jamal. Vai lá. Ei, ei, bato grosso, vai. Teu ciúme e Bobo lhe tapa os olhos. Não deixa ver que a minha vida eu dediquei somente a você. Fui capaz até de deixar as coisas que eu gostava. Pra ver se a gente vivia bem e não mais brigava. Mas não adianta, tudo que faço é indiferente. Você cria casos e vê romances inexistentes. Isso é loucura. Não posso mais continuar assim. Não posso querer nem amar quem não confia em mim. Não aguento mais, tô pedindo arrego. Estou cansado. Estou desistindo da obsessão de ter lá ao meu lado. Estou saindo fora, jogo a toalha, já me estressei. Sei, não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei. Um abraço a todas as pessoas que estão assistindo a gente agora nas televisões, aqui na feira. Viu, gente? Obrigado pela audiência. A pedido seu deixei os amigos e o violão Nunca mais joguei nem o futebol, que era uma paixão Eu fiz o que pude na tentativa de ser feliz Já que não valeu, o certo é cortar o mal na raiz Vou buscar alguém que me compreenda e me dê carinho Que me deixe livre para voar feito um passarinho Amor verdadeiro não pode ser como uma prisão Tem que deixar livre, prender somente o coração Não aguento mais, tô pedindo arrego Estou cansado Estou desistindo da obsessão de ter lá ao meu lado Tô saindo fora, jogo a toalha, já me estressei Sei não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei Sei não vai ser fácil, mas tô deixando quem tanto amei Aô, Paulo de Tarso Eu valei a pena distribuir cinquentão ali naquela fila aí Fiquei duro, bicho Fiquei duro Eu ia lá da hora da reza Aí eu falava assim, amanhã eu tava passando Aí eu falava assim, sabe que o povo aqui é educado, rapaz Me confundiu até com a mãe de Cristo Falei assim, como assim? Eu ia passando, o povo falava assim Nossa Senhora Pensando num trem desarrumado, rapaz Isso é pior que notícia ruim, dá duro A Gisele, a Gisele que tá mandando um abraço pra todo mundo Chique por demais Mas é isso aí, moçada, bacana Quem que é o carequinho lá que você não sabe o nome? Rapaz, esse Eu vou chamar ele de papai, não é, ele tá vim vim Esse é aquele simpsum lá, como é que chama o simpsum lá? Não tem um simpsum? Ele vai explodir, rapaz Como é que chama? Presunto É o presunto, é o cara Ah, então é a dupla, presunto e mozarela do lado Isso aí já largou lá no ferro um monte de vezes com os autos te andam aí É mesmo, é? É, hoje ele caprichou aqui É, a cara do jacaré Pelo amor de Deus Ele caprichou que viola quebrada tava aqui hoje Vocês fazem o negócio direito Daqui a pouco vem dos Tanguarani E a coisa vai complicar Então hoje saiu bonito aqui o trem É mesmo, é? Opa Quer dizer que nós somos privilegiados? Vocês são, opa Se não fosse o quinhentão que tinha dado perna Sai assim, não, cara Você tava ferrado Você viu lá do lado do presunto Tem uma mulher bonita também, rapaz Bom demais Outra coisa, mandar todo um abraço aos professores As professoras da Unicesumar Que faz a diferença Acompanha todo mundo Então muito obrigado A todos vocês aí Acontecendo Olha aí, rapaz Essa aí aqui É, ela que faz a edição aqui Rapaz, tinha um cartão aqui Já sumiu Ela tá aqui embaixo Pessoal da Sesutur Sesutur da Priscila Que é a que troca as passagens Que faz tudo Arruma hotel pra almoçada Seu nosso anjo da guarda Que trabalhou hoje pra caramba Rapaz, nossa É, a Santa Mônica também A Santa Mônica Que faz a diferença aqui Rapaz, eu perdi os papéis Mas sei que tem aí Olha, é tanto papel Que hoje eu tô afogado Olha a Santa Mônica É o banquinho As cadeiras, os móveis Você que quer comprar móveis Olha, ela é bonito Isso aí é, rapaz Tudo aqui da Santa Mônica É, é Decorações e antiguidades aí É, é chique É, é madeira de demolição É, é daqui de Maringá Pessoal que faz São os parceiros nossos aqui Só, rapaz Mas vamos ouvir mais uma aí Mandar pra galera da Santa Mônica Qual que vai agora Vamos fazer um popurri agora Você vai fazer o povo rir Um popurri Fazer o povo rir Manda um abraço Esse aqui é dos nossos grandes E queridos amigos Do trio Parada Dura Vamos fazer aqui Vamos lembrar vocês É paixão pra mais de medo E o inimigo do Abrotinho Eita Essa é a primeira vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus E parte Não doerei sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar Nem tratar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo Nem tratar-me com desprezo Assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre Eu perdi O meu sonho de amor O meu sonho de amor Morreu Quando em seu coração Quando em seu coração Eu morri Pra todas as blusas vermelhas e coloridas Nesse Brasil Nesse Brasil